Capoeira 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 O homem nasceu para lutar Saber defender a opinião Saber não perder, continuar E fazer dessa luta um oração A chuva caiu, molhou o chão O homem cantou, nasceu Sementificou, gloriu Na terra que o homem tem O homem que a planta colheu O homem da terra contou Depois dos descontos que fez Da colheita nada sobrou O homem da terra sorriu Mas o homem da planta chorou Capoeira 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 O homem nasceu para lutar Saber defender a opinião Saber não perder, continuar E fazer dessa luta um oração A guerra explodiu do fim do mundo O homem de cá pensou Tem guerra pra nós também E o homem pra lá mandou O homem da guerra partiu Família saudosa sofreu O homem na guerra lutou E medalhas de harói recebeu O homem de cá aplaudiu Mas o homem da guerra morreu Capoeira 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 Capoeira